Vamos com o BT Basteira e Capa Negra, quinta sinfonia. De um lado, Eduardo Weber, de outro, Daniel Teixeira. Chegou a hora, é as últimas duas corridas de boi na categoria das fêmeas de todo o ciclo 2017. Sandro, vendo as médias, eu não vi mini ranking ainda, mas eu vou arriscar dizer que nós tivemos mudanças importantes nessas quatro. A égua jeitosa do Mano Mano fez 19 pontos de média de corrida. Aí, pediram boi e vem pra captura, não solta mais, tá dominada. Que corrida, que corrida. Vamos lá, é corrida de almanac, isso é pra rever muitas vezes. Vai sair lá na tábua, não deixa, aí, certinho, certinho. Que coragem, que coisa, que coragem do Dudu. Foi com tudo esse garoto. Coragem, coragem, ele entrou onde não havia espaço, ele empurrou ela. Espaço mínimo, Thiago. Ele empurrou a égua, conseguiu evitar que o novilho fosse na cerca e o Daniel Teixeira, sabiamente, como um grande profissional e grande pessoa que é, esperou e chegaram junto no novilho. Muito boa a corrida. Muito boa a média. Muito boa a corrida, vamos usar a média. Vamos lá. E saíram pra matar a vaca na boca do tubo, saíram pra agarrar e dominar. Com as garras afiadas. E bonito essa imagem no fundo, eles que estão competindo pelo lugar mais alto no pódio, conversando, buscando que os dois façam o melhor que podem fazer nessa grande final. E tá lá, ó, 10, 10, 10, pra capa negra da quinta sinfonia. Perfeito. PT Basteira, Daniel Teixeira, capa negra da quinta sinfonia, Dudu, Dudu Weber de quadros. Chegou a hora, gente. Será que vai sair destas duas éguas o título? Ou será que é uma que vem galgando o seu espaço lá atrás? Pediram porta, pediram boi. E... Vai ter... Vai ter menos um ponto de placa. Menos um ponto de placa. Acontece. Menos um ponto de placa para o bloco, 40. Pro bloco, iiii. Pra PT Basteira. É, me pareceu daqui que ela se adiantou, inclusive atravessou. Olha, tudo se encaminha aí pra capa negra da quinta sinfonia. É, aqui não... Se... No mini ranking, no mini ranking, jeitosa do Mano a Mano. É líder no momento. É líder no momento. Ou seja... Mas falta essa corrida agora. Ou seja, até então ela é bronze. Até então ela é bronze. Pelo menos bronze. E Carlota de São Pedro é alpaca. É freio de alpaca. Por enquanto. Mas tem mais esta passada, mais esta corrida. Vamos juntos. Tá pego. Atenção, canal rural. Atenção, criolista de todo mundo. Isso chama-se prova de campo. Isso aí. Olha que tem uma patinada. Vamos acompanhar. É o encerramento do freio de ouro 2017. Tapa negra, quinta sinfonia. IBT Basteira. A última apresentação na categoria das fêmeas. Temos que aguardar as notas e também a revisão desses animais pra poder anunciar. IBT Basteira. IBT Basteira. Vamos lá. 19. 19. Ganhou a capa negra. Capa negra, quinta sinfonia. 19 pontos de média. E ela vinha em primeiro. Eu tive a oportunidade de julgar ela na tamareira. Na credenciadora. Na credenciadora. E ela gabaritou as quatro corridas. As suas dois dias. Quase repetiu isso na final do freio. É a vaqueira aí. E a Basteira. Tem que olhar a boca. Tem que olhar o corpo do animal, com certeza. Exato. Mas aqui a gente já fica na torcida que nada tem sempre. E parabéns também ao Daniel que voltou com esse eco que já tinha corrido. E repetiu o feito de ser freio de prata. É toda a expectativa, né? Da... Agora... Sobre a atualização do... Média da capa negra, quinta sinfonia. 22.033. É espetáculo. Capa negra, quinta sinfonia. Não sei se não tem quebra de recorde funcional. Eu tenho quase certeza que tem. Estou contigo, Thiago. Estou contigo. O público passam aqui na nossa frente agora. Chapéus de guia. Emocionante. E o Daniel é prata e bronze. Isso. Imaginem o Dudu que nunca tinha pisado, gente. Está sentindo esse gostinho. Um freio de ouro e aí um freio de prata e bronze. Que loucura. É diferente. É... Olha, é capa negra, quinta sinfonia. É de propriedade de duas cabanhas, né? Da cabanha capa negra, que é da cidade de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. E da cabanha gameleira do Vitor Penner, lá do estado do Goiás. Mostrando a força do Brasil Central. E nós... Claro, ainda não saiu aqui. A gente ainda não expôs para você. Ainda, claro, ficamos no aguardo. Porque o cômputo das médias é feito pela comissão organizadora da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Criosos. Mas você já vê a imagem aí do Dudu sendo abraçado, parabenizado. Andrô, eu quero só um espacinho aqui para dar um oi aqui do... Valéria, não precisa pedir. Você tem toda a liberdade. A prioridade sempre é sua. E o coração, como é que está, Fernando Poumos? Quase explodindo. Muita alegria. Bastante, muita alegria. Que coisa, né? Imaginava. Sabia que essa égua era demais. Mas ter o lugar mais alto do pódio é um presente nesses 85 anos da BCC. É verdade. E os 41 anos de criador. Olha só que coisa boa. A família toda aqui comemorando demais, Sandro. Um momento lindo. Todo mundo se abraçando. E não só o pessoal da família, do Fernando, né? Amigos, criadores. Isso mostra realmente o quanto a raça é unida. Isso é verdade. Isso é uma família só. Orgulhoso aqui. Todo lado do Oswaldo Poumos. Orgulhoso com o resultado do irmão. Pois é, Valéria. É tirar lágrimas. Muito.